Não, Liga Knockout, em primeiro lugar, para quem estiver a ver isto, repartas aí em casa, achas que tens boas barras, vai lá, não fica tímido. Liga Knockout mudou completamente a minha vida, porque mesmo eu quando fui lá, eu já sabia que eu era bom, podes me ver na entrevista antes da batalha, isso não havia problema, mas eu nunca pensei que aquilo fosse me levar ao criar o hype que criou, eu tive pessoas a falar comigo que eu só ouvia nas músicas, tive concertos atrás de concertos, tive bué de cenas que eu nunca pensei que fossem acontecer nesse pouco período de tempo, experenciei coisas que se calhar eu também não estava preparado, mas foi, foi bonito, foi uma experiência e é por isso que eu estou aqui agora a conversar contigo, que se não fosse a Liga Knockout provavelmente ainda nem me conhecias.